De volta aqui do Estádio Alviazul para conversar com o técnico Gelson Conte. Gelson, amanhã é uma partida importante contra o São Paulo, tratada como decisiva, provavelmente pelas duas equipes, o São Paulo também precisa do resultado, mas o Lajadente se joga em casa e depois vai a Rio Grande no espelhamento. É uma partida fundamental para a sequência dos trabalhos. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. É uma situação que nós mesmos criamos, se bem que não acessa todos os jogos, que são decisivos, porque quando senta tem que ganhar sempre. O adversário é muito difícil, a gente sabe das características do adversário, e nós viemos dois resultados adversos, mas nós precisamos ter tranquilidade. Tranquilidade não quer dizer que nós vamos com sono. Eu estou falando isso para os nossos atletas, e nós precisamos ter um entendimento de tranquilidade, de ansiedade, não dá para esmorecer. Nós temos que aumentar o nosso ritmo de competição. Porque lá em Pelotas, às vezes, nós não temos uma grande atuação, não tendo concluído muito para o gol. O adversário também fez pouco para ganhar de nós, e acabou fazendo dois gols que foram falhas nossas. Se nós tivéssemos um ímpeto de concentração, de competição, nós não teríamos tomado pelo menos um dos gols. Então a gente tem que ir para dentro de campo fazer o nosso melhor. A gente sabe que é decisão, todo mundo trata o jogo como decisão. Ele é um jogo do acesso que vai ter uma competição, um nível de competição enorme. E dentro desse nível de competição, nós temos que tentar fazer o melhor para que a gente consiga vencer. Para daí, depois, no segundo turno, tentar fazer o maior número de pontos possíveis para a gente conseguir ainda buscar uma classificação. Então, o grupo está preparado, treinou bem. Essa semana trabalhou bem, a gente trabalhou a cabeça dos atletas também. Porque o que nós enfrentamos aqui nesses dois jogos, nós vamos enfrentar, e eu coloco isso para eles, em alguma outra agremiação, algum outro grupo que eles forem trabalhar. Quando ela se apresentar a esse tipo de situação, nós temos que estar preparados. Cleo? Bom, exatamente sobre os treinamentos da semana, que eu ia te perguntar. Às vezes, quando tem o resultado negativo, parece que o jogo precisa estar mais próximo para conseguir a recuperação. Mas, ao mesmo tempo, uma semana, eu acho que é importante também, né? Para conseguir acalmar a turma, mobilizar de novo. Apesar das chuvas, aí deu para aproveitar a semana? Nós temos alguns jogadores também que têm sempre sentido alguma coisa. E a gente tem que observar que foi bom não ter tido o jogo já na quarta-feira. E esse jogo ser no sábado. Mas deu para trabalhar. Deu para trabalhar. Eu não digo que a gente não tivemos condição de fazer um trabalho de muito campo aberto, como a gente diz. Mas deu para trabalhar algumas coisas que estão nos faltando. Principalmente, que é a marcação muito mais forte. Acelerar um pouco mais a marcação, a gente trabalhou isso. Conseguimos trabalhar vários turnos da semana. Então, eu acho que deu para colocar uma situação boa. Trabalhar em cima daquilo que nós precisamos no jogo. Parte tática. Ver o que nós temos para colocar em campo, daquilo que vai começar. E deixar todos preparados. Porque nós temos que usar todo o grupo, que é o importante para nós. Nós não podemos depender só de 11 atletas. E nós sabemos que tem alguns que ainda estão abaixo. Que precisam dar uma reanimada, um sistema vibratório um pouco mais elevado. E, além disso, eles precisam buscar no trabalho. No trabalho conosco e alguma coisa extra. A importância da torcida amanhã. Eu sei que é meio protocolar isso, mas é que o torcedor é importante entender o papel dele amanhã. É, o torcedor deve estar pensando, Bah, ano passado a gente fez, foi para a semifinal. Um trabalho maravilhoso. O trabalho está bom esse ano. Se trouxe de volta 10 atletas do ano passado, se contratou alguns outros com a mesma pertrice. Isso não quer dizer que a gente vai fazer campanha invicta. Vai estar sempre nas primeiras colocações. Mas o torcedor precisa entender que o nosso grupo também, ele é jovem como foi ano passado, e vai vir essa pergunta, Bah, mas como é que no ano passado fez uma baita campanha? A gente está trabalhando da mesma intensidade. Uma outra coisa que a gente tem que avaliar e precisa se acelerar. Mas o torcedor tem que vir. O torcedor tem que continuar acreditando. Nós estamos aí de uma vitória para chegar em segundo, terceiro novamente, para ficar no G4. Nós estamos confiando muito e nós gostamos muito do nosso torcedor. Então o torcedor precisa se fazer presente, nos apoiar. A gente sabe que vai ter dificuldade, como teve nos outros jogos também, mas o torcedor precisa apoiar, porque os jovens atletas que nós temos, eles precisam ter um incentivo grande para que façam um grande jogo. Consequentemente, em cima do grande jogo, tragam uma vitória. Bom, eu sei que o foco é total amanhã, mas a gente não pode deixar de falar sobre o Eno, que está chegando aí, e vai ser uma peça importante para a sequência dos trabalhos. Eu acho que vai fortalecer mais o grupo. é um grande jogador, fez um grande trabalho no passado, atuou muito bem agora novamente no Marília, eu acho que vai encaixar bem. Mas nós temos que ter uma visão, quem comanda, de que o Endel vai somar muito para o nosso grupo. No somar muito para o nosso grupo, nós ainda temos, eu volto a frisar, alguns jogadores, alguns atletas muito abaixo. fisicamente, tecnicamente, psicologicamente. Então, ano passado, foi trabalhado com um grupo, talvez menor que esse, mas com aquilo que eu estou cobrando no dia a dia, de muito mais foco, de muito maior concentração, e alguns precisam buscar um pouco mais para emparelhar com os que estão com bastante ritmo. Mas o Endel, no primeiro momento, dispensa comentário. Vai se encaixar bem no grupo aí, tomara que logo, logo, esteja em condição para que consiga também se adaptar bem aos colegas novos, alguns eles já conhecem, e que lhe faça novamente um grande trabalho, porque ele tem todas as ferramentas, e ele tem condição de jogar em coisa boa, e por isso ele está no Lajadense também. Muito bem. Está aí o técnico Gelson Conte, amanhã, a partir das 18 horas, Lajadense e São Paulo de Rio Grande, cobertura completa do Grupo Independente, você acompanha também, além do rádio, pelas redes sociais. Valeu, pessoal.